Foi vestido com a bandeira do Brasil que este funcionário público acompanhou e comemorou o nono título conquistado pela Seleção Brasileira na Copa América. A sensação é maravilhosa. Ganhar essa Copa foi bem merecida, foi um bom jogo. O Brasil mereceu ganhar. E essa bandeira é a bandeira que dá muita sorte para a Seleção Brasileira. Foram três gols contra a Seleção Peruana que marcou um gol. Uma vitória merecida segundo este torcedor. Merecido o título. O Brasil se esforçou, fez uma campanha vitoriosa, fez uma campanha com muita energia que mostrou superioridade técnica, tanto é que saiu agora com mais um título. Esta foi a quinta vez que o Brasil foi sede da Copa América. Ganhou em todas as edições. E mais uma vez, os jogadores conquistaram a confiança do público que acreditou na vitória desde o início da partida. O time está muito bem, está muito preparado. Acho que vai e vem mais por aí, com certeza. Mesmo com o frio durante a partida neste domingo, muitas pessoas saíram de casa para acompanhar o jogo. Expectativa, aplausos e muita comemoração. Inclusive, ao terceiro gol feito pelo Richarlison, que é capixaba e atacante da Seleção Brasileira, os companheiros Gabriel Jesus e Everton marcaram os dois primeiros gols da partida. Obrigado. 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 Obrigado.